You! Fala aí meus queridos! Estamos aqui com um vídeo novo, um pouco diferente, talvez uma nova série Eu vou jogar o Rainbow Six do mesmo jeito que esse aqui vai ser Que é uma partida séria, eu sozinho, pode ser ranqueada no Rainbow Six Pode dar merda, é bem interativo, eu conversando com vocês e esse bate-bate pra mim Só que vocês estão aqui pra uma coisa, né? É o teclado, é o sorteio do teclado, beleza? Durante o vídeo, vai rolar umas telas pretas com letras Aí o que você vai fazer pra você participar desse sorteio? Não sei Você vai ter que ver o que essas letras formam Vai estar tudo embolado, tá? Não vai estar na ordem Você vai ter que ver o que essa letra forma E no próximo vídeo, você vai ter que comentar o que essa letra forma E eu vou fazer uma live, tá? Vai ser de Rainbow Six, provavelmente Ou então de Rainbow Six e de... Vai ser PC e PS4, tá? Eu vou misturar os dois dessa vez Eu nunca fiz assim, a gente vai fazer assim E durante a live, eu vou fazer o sorteio Tá bom Tem um site que a gente faz o sorteio de comentários, beleza? Só vai valer quem comentar o certo que essas letras vão formar, beleza? Eu vou fazer o sorteio na live, beleza? Fiquem ligados no próximo vídeo Se você desvendar o mistério dessas letras aqui Já comenta direto o que elas formam Você tem até o próximo vídeo pra poder adivinhar o que essas letras formam É um quebra-cabeça, é uma brincadeira Vai ter mais sorteio também em breve, tá? Não vai ser por agora Mas só pra gente abrir os bagulhos de sorteio aqui, beleza? Então, fique atento durante o vídeo aí Que durante o vídeo vai soltar umas letras E é nóis, tamo junto Deixa o like aqui nesse vídeo, tá? Vamos bater mil likes Foi foda demais! Uh! Joguei pra caralho e assiste o vídeo Ah, só uma última coisa Só pra avisar pros engraçadinhos Que vai assistir o vídeo primeiro E vai comentar Achando que vai se achar o foda E comentar o que tá escrito aí Se eu ver esse comentário Eu vou dar bloco E eu vou banir do canal E não vai participar do sorteio, tá? Infelizmente Isso aqui é uma brincadeira, tá? Então é pra todo mundo se divertir E não é pra trapacear Outras pessoas falando o que é Que tá escrito Deixa o pessoal assistir o vídeo E participar da brincadeira, beleza? Pra todo mundo quebrar a cabeça Porque é um quebra-cabeça Eu quero que vocês brinquem Quero que vocês se divirtam aí Tentando adivinhar o que tá escrito Eu sei que tá fácil Tá muito fácil Fica com o vídeo Ai, bora lá Pular aqui mesmo, mano Eu nem ia gravar, não E nem postar desse jeito, não Mas eu vou gravar Porque eu joguei uma partida, moleque Que eu não dava nada por ela E o que que aconteceu? Eu cheguei em quarto Fiquei em quarto Matei sete Peguei uma mira 15x Tudo isso? Só vai Nós vamos ganhar essa bagaça aqui hoje A meta é ganhar, mano A meta é ganhar Traz um conteúdo assim agora Tentar ganhar alguma coisa Eu caí num lugar merda Caí num lugar merda Exatamente Mas... Né? É, ué Então isso aqui vai ser uma nova série Tentando ganhar no Battlegrounds Maluco Vai ser isso aqui mesmo Sozinho, hein Vai ser só eu Aqui sozinho Tentando matar esses caras Eita, porra Pega a picadura aqui Não, picadura não Ligadura, gente Meu Deus Isso aqui que eu tô falando Senhor Jesus Senhor Jesus Pai amado Ixi, não tem uma pistola não, meu querido Não Porra Pelo amor de Deus Eu não consigo Pegar a pistolinha aqui, mano Pistolinha Depois nós voltamos lá E pegamos o carregador estendido Né, meu parceiro Estamos despingados aqui na roça Não vou achar nada de bom nessa porra Tem um cara aqui comigo Deixa eu botar o colete Deixa eu pegar essa porra aqui, né Porque esse cara vai tomar Uma dosada, moleque Por onde ele vai entrar? Eu não sei Também não sei Eu quero que ele entre Ele tá vindo aqui Ele tá vindo aqui Ele vai tomar uma dosada Já levei o meu Despingado O cara tava pelado Sem nada, né Deixa eu ver Tinha porra nenhum O cara acabou de entrar no jogo Praticamente, né Sem roupa Sem porra nenhuma Todo nu Olha que esteta linda Eu ia pegar o carregador estendido Que tava ali, né Meus queridos É esse aqui mesmo Deixa eu pegar ele aqui Botar aqui na pistolinha aqui já Beleza Bora caçar uma mochila E uma arma de longo alcance Porque só por Deus, irmão Ficar com essa porcaria aqui Não vai dar certo, não Quase que eu não pego esse cara ainda Eu dei sorte que ele tava sem nada Que se ele tivesse armado, meu irmão Eu ia tomar um seu buceta Ó, olha se não temos um Uma melancia de cabeça aqui Eu tenho umas piadas bosta Não tem, gente Nossa, que bosta Eu vi lutear uma roça Praticamente Que só tem a espingarda Que é de caça tatu Não tem uma mochilinha Aí, tomei na Tomei na Na foja do cu Que é isso aí que a gente tem que fazer Tomar no cu A gente vai matar alguém Eu tenho fé que a gente vai matar alguém ainda Que tenha muita coisa E a gente vai sair Com blindão dessa porra Fé Nem tem nada aqui, mano Então, vambora fazer aquele corte maroto Que aqui não tem nada Deixa eu ver Olha se não temos uma mochilinha Uma mira 2x, meu irmão Se tem mira, tem arma, né Nessa porra Podia ter uma mira aqui Em algum lugar Eu vou querer Uma mira escondida Só vai averiguando o mapa aqui Onde é que eu tô Desgraçou Cai longe pra cacete, moleque Mas aqui tem um lugar pra lutear ainda Que sim, ó Beleza A gente dá uma luteada lá Eu não tenho arma de longo alcance Tô com o cu na mão Se eu encontrar alguém na distância Não vai dar pra pegar Deixa essa porra andando sozinha aí, né 58 segundos, mano Tô com o cu na mão Aperta a X, né? Que ele corre mais rápido Sem arma Eu sou burro Aperta o alt aqui Dá uma girada Eu queria passar naquelas casas, mano Mas 15 segundos não vai dar, não Se tivesse um carro aqui Em algum lugar, mano Tem uma motinha ali, meu querido É uma moto aquilo ali? Eu acho que sim É uma moto, cuzão Ah, moleque Só vai Deixa eu pegar minha 12, né? O gás tá vindo Deixa eu dar uma luteada aqui Vai que eu acho uma arma aqui boa, né? Tem muita fé de achar alguma coisa, não Mas não tentar, né? Eita, porra De nada aqui nessa merda Fudeu Tô ouvindo tiro já Ninguém luteou aqui ainda, mano Se tiver alguém aqui dentro Vai tomar no peito, mano De 12 Ai, que delícia Enemita que pula Deliciona Botar isso aqui em você, meu querido É uma 4X, meu querido Só vai Vem munição, vem munição Vem, vem Nossa, mano Eu vou fazer um estrago com isso aqui Que vocês não estão ligados Um kit médico? Meu Deus Valeu muito a pena dar uma passada aqui Meus queridos Oxi Se não valeu Um carregador stand Ai, meu Deus do céu Um bagulho de 12 aqui Meu Deus Tudo que eu gosto Eu gosto disso aqui, ó Eu gosto de qualquer isso aqui Um carregador stand daqui Só falta alguma coisa pra ficar Pra botar na cara, né? Mais alguma coisinha Deixa eu Vou dar uma olhada pra cá sim Tem nada Só uma máscara, né? Vamos pegar ela aqui pra ficar chave o boneco A gente tem uma motinha esperando a gente ali, né? Então tá de boa Essa 12 aqui é melhor, né, meu querido? Essa 12 aqui é bem melhor Deixa eu botar minhas coisas de volta aqui Vou jogar essa 12 aqui fora Eu quero essa aqui Em lugar dessa Agora eu pego as coisas de volta Aqui a munição Boto isso aqui E boto isso aqui Eu adoro essa 12, mano 12 é comigo mesmo, meu querido Pega a gasolina? Vai aqui Vai que a motinha fica sem gasolina, né? Gente, eu sou meio do bom no jogo ainda, tá? Eu sei que tem que carregar a porra da arma, tá, gente? Mas eu vou carregar daqui a pouquinho Calma aí, deixa eu pegar a ligadura aqui, né? O gás já tá vindo, deixa eu ir embora Oxi, maravilha Eu vou caçar só munição em algum lugar aí, ó De motinha Não vou tomar dano do gás Eita, vai dar merda Quase que deu merda É nóis, cuzão, cheguei Cheguei, chegando Deixa minha motinha aqui assim, ó Ai, tomara que não tenha ninguém aqui Eu só preciso de munição de AK, moleque Tá muito fácil, tá muito fácil Um capa nível... Meu Deus Tá muito fácil aqui, hein? Tem um filho da puta lá em cima me esperando Que aposta o quê? Vem cá, kit médio Daqui a pouco minha mochila não vai caber mais nada Deixa eu ver como que tá Tá quase cheio já essa porra Cá de olho, né? Opa, tá vindo um cara com carrinho aí, hein? Passou reto, né, cuzão? Isso aí Sentiu que eu tava aqui, né, seu cuzão? Mano, fica esperto aqui Que daqui a pouco aparece um filho da puta E eu não vou ficar muito bom, não Mano, no dia que eu não gravei Eu julguei demais, velho Mas eu julguei muito Eu matei sete De uma forma, moleque E nunca mais, tá ligado? Gente, os vídeos não estão a 60 FPS Que eu tô gravando com placa de captura, beleza? Então fica mais chave Gravar com placa de captura Que eu posso gravar fisca no separado Aí não dá tanto lag na gravação Nossa, 13 minutos já nessa porra Eu não lembro nem que minha moto tá, caralho Agora fudeu Olha aqui Deixa eu ver onde tá o bagulho Longe para um cacete Se tiver de motinha aqui De motinha mais emoção Ai, caralho Ai, caralho Tira pra mim aqui Meu Deus Ainda bem que eu não fui pra aquele jeep, viado Ainda bem que eu não fui Mas tem um jeep aqui, ó Se eu quiser pegar ele, eu pego Mas não Vou de motinha que a emoção é maior Ué, que sorte, mano Que cara ia meter bala em mim Eu ia tomar no meu cu Eu não vou parar aqui não, foda-se Eu já tô trepado já também, tá bom, mano Dá pra segurar até o final Tem 38 vivos só Ai, caralho Ai, bala em mim Ai, puta que pariu Ai, fudeu, fudeu, fudeu demais Ai, 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 ai É no meio desse mato aqui, desgraça Mano, os caras também tem bala em mim, viado Não quer saber, não Precisa de um colete bom, mano Deixa eu ver se tem um lugar pra luchar aqui perto Tem, mano Esse pé é alguma coisa Se eu só marcar ele aqui Eu sei que eu vou tomar no cu daqui a pouco Beleza, vambora Mano, foda-se a moto Fica aqui, desgraça Vou desmarcar esse Eu fico com agonia vendo essas coisas marcadas no mapa Vai, cuzão Ah, foi esse diado que roubou minha aqui, ó E vai lá luchar, ainda bem Nossa, vai, 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 cuzão Vai, vai luchar que eu vou te matar Isso aí, lutei, vai Deixa ele lá luchar que eu vou pegar ele Mano do céu Nossa senhora Que horror isso aqui, hein Ó o cara ali Caraca, cuzão Você tá com que colete, desgraçado? Tinha um cara pra cá que eu vi O outro meteu o pé Mano, foi uma vergonha esse aqui agora, hein Mano, aquele cara que tava trepado, mano Mas se tinha um cara atrás de mim aqui, velho Tem que ficar esperto com ele Ai, mochila, mochila nível 2 Caralho, caralho, viado Nossa, é foda Pega esse tanto de coisa e morrer, hein, maluco Na moral, vai tomar no cu Kit médico eu quero Vem Ligadura, vem Red Bull Isso aqui dá em alguma arma dessa aqui? Dá na cara É, isso aqui mesmo que eu queria Tá um colete merda, maluco Eu tava aguentando a porrada do caralho Eu vou ter que trocar de AK Ah, não vou trocar AK não, mano Nem a pau Vou trocar minha AK Beleza, eu tô de boa Vou subir pro meio dessa árvore aqui, mano Não vai dar não Eu não posso errar tiro, não Ele não me viu, não Ele não me viu, não Caralho, cuzão Que sorte do caralho Que eu dei com esse maluco Ai, fala que você tem munição de AK, meu querido Vem cá, vem Uh, ele tá com a mira 8x, cuzão Vem em mim O paciente nível 2 Tem munição de AK sim Caralho, cuzão Caralho, cuzão Os cara vem trepar de carro, mano Se pode Mano, joga demais aí Isso aqui é uma nova série, tá? Se vocês gostarem, eu trago mais Só de bater mil likes aí Eu já sei que vocês vão querer mais, entendeu? Os cara tudo com mira boa, mano Os cara... O kit médico do cara aqui O cara tá com seis kits médicos, mano Puta que pariu, viado Vou ficar esperto aqui, né, mano? Não dá pra pegar nada, não Deixa eu botar 8x na AK Tá, merda É a segunda partida, né? Que a primeira eu tentei ganhar Eu perdi Eu fomei, não fala a verdade De trás de mim eu acho que não vem ninguém, entendeu? Ah, tá, safe tá pra lá, mano Os cara tão vindo de carro Tá se fudendo, mano Mano, eu vou ter que trocar minha 12 Por aquela arma lá É, ué Não vou usar mais 12 agora, né? Então eu tenho que trocar Eu também sou burrinho, né, véi? Vou trocar minha 12 Por essa arma aqui, ó Opa, peraí É na 12 Joga as munições de 12 fora Beleza Agora eu boto a 4x nela O descarregador é dela? É dela Esse bagulho aqui é dela? É dela O que mais? E esse negócio aqui? Perfeito, moleque Olha o gás ainda que tá aqui em mim, ó Ai, delícia Senta o cheiro do gás, Zigão Tá vendo alguém correndo gás? Deixa eu ver Ninguém correndo gás, mano Vamos ficar aqui em cima Só esperando esses malucos virem Tem 12 vivos Quantos minutos? Um minuto e pouco Tentar pegar mato, né, véi? Daqui de trás de mim não vem ninguém Ai, deixa eu carregar essa arma, mano Deixa eu tomar o Nagésico Que louco, né Tomar um Red Bull Beleza Essa gasolina aqui pra jogar fora Que eu não vou usar essa porra Eu vou descer Deixa eu pegar a minha cara Corre, 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 corre O gás Beberando gás aqui, né Que eu acho que ninguém vende Tem 6, mano Nossa, se eu ganhar esse aqui Eu vou dar bunda Dá pra safe logo, né Ah, moleque 5 mortes Tá vendo o cara Onde é que fica deitado, mano Parece uma cobra zonza Vou pro pau, mano Onde é que tem um cara aqui, ó 6 mortes Falta 2 Falta eu Eu e mais um, cuzão Eu e mais um, cuzão Sabe como é que é essa porra? Ah, filhão Se eu te achar Tu tá fudido, hein Eu tô safe, cuzão Meu Deus Apertei o botão de levantar sem querer aqui, gente Que loucura Onde é que tá esse filha da puta, gente Posso que ele tá ali em cima Olha ali, ó Morreu Ganhei Nossa, se eu ganhar esse aqui Eu vou dar bunda Chupa, cuzão Oh, my, god Joguei muito Mano Se vocês gostarem Deixa aquele like maroto Se inscreve aí Se você for novo Compartilha esse vídeo Com seus amigos Mostra que eu sou um profissional Do pub agora O próximo pub vai ser de zoeira Tá, eu garanto É isso aí Se vocês querem mais pub assim Deixa seu like aí Eu ganhei, né A série era pra tentar Chegar em primeira E eu consegui Logo na primeira série Entendeu Sou foda pra caralho Tamo junto, gente Um abraço E até o próximo vídeo Falou